O que aconteceu? A perna está esmagada. Esfoliação do osso. Esfoliação do osso. A procura é roda. Acessão sanguínea. A solução. O glândula está rompido. Rápido C配. MuenSerias do queia Menina. Lixo dele. Tcho dele. Lixo dele eesinos de7 Adriana. Des touches a extensive으니까ada. Iasso a pisa dele. O que acontece? 好的 coisa. Acordo de ter um mesmo tempo. Aí eu percebi que ele nunca ia desistir de mim Ele nunca ia se conformar com a minha morte Eu era filha dele Ele era o meu pai E ele me amou o quanto pôde Eu tinha que deixá-lo Eu era filha dele Eu era filha dele Eu era filha dele Sofice Chet, Pensilvânia, 1960. Ele era o inquilino dela. Jack Meyer, Delaware, 1967. Tinha acabado de fazer 13 anos. Seu corpo foi encontrado num canal de esgoto ao lado da estrada. Leah Fox, Delaware, 1969. Ela já estava morta quando ele jogou seu corpo no rio. Lana Johnson, 1960. Condado de Bugs, Pensilvânia. Ela foi atraída para uma cabana que ele construiu usando portas velhas. Ela era a mais jovem. Tinha seis anos. Flora Hernandes, Delaware, 1963. Ele só queria tocá-la. Mas ela gritou. Denise Lieng, Connecticut, 1971. 13 anos. Ela estava esperando o pai para fecharem a loja quando desapareceu. Denise Lieng, que às vezes gostava de ser chamada de Holly. Denise Lieng, que às vezes gostava de ser chamada de Denise Lieng, que às vezes gostava de ser chamada de que às vezes gostava de ser chamada de Oi, o privado shopping para ter de ser chamada... Suze Salma12... 14 anos, Norriston, Pensilvânia, 1973, assassinada num quarto que ele construiu debaixo da terra.